Toda quinta-feira a gente tem o Como Resgatei Meu Amigão. É dia dos nossos bichinhos lindos, maravilhosos, amores da nossa vida aqui no programa, não é? Hoje nós vamos te contar mais uma linda história de resgate. E nós vamos conhecer mais uma história de resgate, mas na verdade são duas. Primeiro, quem que você resgatou, Ana? Em 2012, a Lica estava grávida na rua, aí eu trouxe ela para casa para ela dar cria em segurança, para a gente doar os filhotes, e a minha intenção era doar ela também, né? Então a Lica foi em 2012, aí ela teve 11 filhotinhos, e aí foram em feirinhas, eu levava em clínicas veterinárias, colocava na gaiolinha para ser adotados. Eu acho que demorou uns dois meses para eles irem sendo adotados. Aí ficou uma última filhotinha dela, que era a Maria, que aí chegou uma hora que a gente, ela já estava com três meses de idade, a gente ficou com dó, falei, bom, uma a mais, né? Aí acabamos ficando então com a Lica, que era a mãe dos 11 filhotes, e com a Maria, que foi a última filhotinha dela que não foi adotada. E onde você encontrou a Lica? Como é que é? Em quais condições ela estava? Ó, a Lica, ela frequentava um bar no centro da cidade, que ela ia lá no finalzinho da tarde para comer. Então as pessoas do bar já conheciam ela, ela ia lá sempre para se alimentar. E aí as pessoas que me conheciam falaram, Ana, tem uma cachorrinha aqui de rua que ela está grávida, ela vai dar cria na rua. E ela estava bem grávida, bem no final da gestação, assim, então ela frequentava esse bar. Aí eu trouxe ela para casa, sem avisar meu marido, a hora que meu marido chegou em casa, já estava a Lica já, toda grávida, bem gordona, né, Lica? E aí ele chegou e falou assim, agora? Falei, agora é esperar, né? Ela dá cria e doar os filhotes. Mas ela era uma cachorrinha de rua. O pessoal do boteco conhecia, gostava, alimentava ela lá. Mas aí não tem como devolver, né? Acabou ficando. E faz quanto tempo você está com ela? Desde 2012. E aí a Maria, que foi a última filhotinha também, desde 2012, né Maria? Então as duas estão aqui em casa desde 2012. Em 2011 eu já tinha a menina que foi adotada do Maninhada. E aí ela ganhou duas irmãs. E como é que foi essa adaptação com as duas que vieram? Foi tranquilo? Ó, a menina era nova, então ela gosta mais da Maria, que ela viu nascer e ela meio que encara com a minha irmã. Então ela tem uma relação melhor com a Maria. A Lica, ela tem ciúmes, porque a Lica já chegou adulta na casa dela. Então a Lica, ela não gosta muito, a gente tem que ter um cuidado, assim. E além das duas, cachorrinhas das três, né? Porque você adotou também, você tem mais uma gatinha. Isso. Eu tenho três gatos, né? Uma a gente escolheu e a Margot foi um pedido de resgate. Avisaram que tinha uma gatinha machucada, presa na roda de um carro, era um domingo. Aí eu saí, era um bairro perto daqui, na Coab 1, cheguei lá, ela não saía do carro. Deu muito trabalho, ela estava assustada, ela arranhou a gente, ela estava com dor. Foi para o veterinário, o veterinário falou que ela tinha uma lesão no músculo da pata e que ia demorar para assarar. Então ela ficou muito tempo numa gaiola para se recuperar. Nesse tempo ela foi castrada e aí eu fui cuidando, cuidando. E ela já estava numa idade que por mais que... Eu cheguei a divulgar ela para adoção, mas como ela não era um filhotinho muito novinho, não tinha interesse. Aí eu acabei que soltei ela aqui em casa, ela foi acostumando, ela é muito medrosa, ela é muito medrosa. Chega a gente aqui, ela se esconde. E acabou ficando, isso foi em 2014, né? Então ela já tem oito anos aqui, oito anos aqui com a gente. E ela estava presa dentro de uma roda de carro, toda machucada? Isso, é uma região que tinha uma gata que dava muita cria. E algumas pessoas dali da rua, uns tratavam, uns e outros não gostavam muito. A gente acha que alguém tentou tocar ela. Alguém tentou tocar, ela entrou na roda do carro e ficou presa. E ela não conseguia sair. Na hora que a gente foi tirar ela, a gente não sabe em que momento a patinha dela estava machucada. E ela levou, foi um tempo muito grande de recuperação. E aí acabou ficando, né? O animal, quando você cuida muito tempo do animal, uma coisa quando é rápido. Você pegou o filhotinho hoje, postou, ele foi adotado, ok. Mas você pega um animal muito debilitado, que tem esse tempo de recuperação, que você acaba criando um vínculo, vai cuidando, vai alimentando, vai dando medicação. Aí já chega em idade de castrar, você acaba ficando. E o que eles representam pra você? O que eles representam na sua vida? Quem gosta, quem é um voluntário da causa animal, vê como uma criança. A gente não vê como objeto, a gente não vê como um animal que você não tem amor, que você não tem zelo. Então, pra mim, eles não falam por si. Eles dependem da gente pra tudo. Se você não alimenta, eles não têm comida. Se você não leva no veterinário, eles ficam doentes. Então, pra mim, são crianças. Então, você acaba tendo uma empatia, um carinho com eles. E como é que seria a vida sem eles? Ai, chata, né? Chata. Eu falo assim, que quem tem peixe deve ser muito monótono, porque eles não correm, não pegam a bolinha, não vão no rabo, faz barulho. Fica feliz a hora que você chega. A hora que eu viro a esquina, as três cachorras já estão me esperando. A hora que eu abro a porta do carro, vem as três gatas encontrar, rolar no chão. Então, tem gente daqui que fala, ah, não tem sentimento. Tem. E é gratidão. Eu acho que o animal resgatado é até diferente do comprado. O comprado, ele tem um carinho por você, por você ser o dono, o tutor dele. Mas o animal resgatado, eles têm uma gratidão que nem o ser humano não tem. Ana, e pra parabenizar você por essa atitude de ter resgatado esses animais lindos, o SBT Empório das Ações trouxe uma lembrancinha. A gente tá dando uma lembrancinha pra todo mundo que fez essa boa ação, resgatou um bichinho, tá bom? Pra você, dá pras meninas aí. Em nome delas, eu agradeço. Muito obrigada, em nome das três. E isso é muito importante, né? O reconhecimento de quem resgata. Principalmente se o animalzinho não tem raça, né, Maria? Não importa que não tenha raça, né, meu amor? E fica aí a dica, né? Pra quem tem um tempinho, um espacinho em casa e tiver disponibilidade de cuidar de pelo menos um animalzinho, eu acho que só tem gratidão, a gente só tem a ganhar com eles. A gente, eu acho assim, cada resgate, você é resgatado. São eles que nos resgatam, né? Acima de tudo, eu acho. Dona, um beijo grande pra você, parabéns por esse resgate, viu? Eu tenho certeza que todo mundo em casa gostou muito de assistir essa matéria e tocou no coraçãozinho, né? Vamos lá, vamos resgatar, vamos adotar, como você falou no final. Não tem esse negócio de raça, não. Beijo pra você!